E aí galera, beleza? Quem vai lá que é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resolved E dessa vez com Ares, cara, trazendo uma vídeo atualizada pra vocês bem bacana, beleza? E usando essa skin da hora, linda aqui, exclusiva da temporada, mano, muito bonita essa skin aqui, meu Jesus Enfim, galera, tô um pouco... sei lá, eu nem sei o que que eu tô aqui, mano, tô desconcertado, mano, com esse jogo aqui Com o tanto de troll que tem aqui, mano, com o tanto de gente que... eu não sei, mano, não sei O jogo buga às vezes do nada, coisas que não tem nada a ver, olha só, a gente vai perder o buff Porque tem... olha só Eu não tô entendendo o time, mano Preste atenção nisso, cara Presta atenção nisso Aqui tem o buff, ele vai descendo, vem no buff Eles tão ali na jungle Tem um macaco, tá ali em cima E eu tô sozinho, corpo a corpo, aqui na... na base Presta atenção nisso, velho Vamos analisar a parada toda aqui Olha isso, ainda tem um na base Agora tá vindo pra cá Outra estrada transportou pra base depois de uma hora ali Morreu? Mas o que que é isso, velho? Meu Deus do céu, mano, não dá pra entender, cara Tipo, não dá pra entender, velho Tô vazando, falou Tô vazando, falou Ficou pra base Tipo assim, mano É surreal, é surreal isso aqui, cara Eu ainda vou continuar sozinho ali Vocês podem perceber que a nossa nightshade está na base Tá off já Tipo, tem dois minutos de jogo, cara Tá off Isso aí não tem importância, né? Faz diferença pra uma pessoa menos? Faz diferença pra uma pessoa menos? Não dá onde que faz diferença Velho, eu nem sei se eu vou mostrar build aqui nesse vídeo de jogo Nesse vídeo Não vou falar nada das habilidades dele Porque, cara, não dá, mano Não dá Tô desculpa Tô sem saber, mano Tô sem saber o que que eu faço da vida Era pra ser um vídeo de build Mas vai ser um vídeo diferente, cara Mano, assim Eu não tenho explicação, cara Eu até posso passar pra vocês a build aí Eu acho que vale a pena passar a build Porque é uma build bem bacana Tipo assim Aqui a torre vai cair de qualquer jeito, mano Não tem jeito A torre vai cair aqui Posso ficar o máximo de tempo aqui E a torre vai cair O Kong conseguiu morrer Eu tô com dois aqui sozinho Aqui com dois E o Kong conseguiu morrer lá em dois Tá ligado? Detalhe Vamos ver Nossa senhora Meu Deus Dando desgramado Que esse item Boa demais Boa demais Lasquei ele Mano do céu Que trollagem é essa aqui, velho Agora eu tô rica Mas eu vou tentar pegar o buff aqui Eles vão focar em derrubar a torre Beleza Vem Bruce Vem Bruce Filha da mãe Vem Já nem tenho mana mais Você é obrigado a voltar pra base Porque eu tô sem mana De tanto que eu já usei aqui no bagulho Mano do céu Que parece uma zoeira, velho Nem parece verdade isso aqui Não vou atrás Tô com a última cooldown ainda Mas é louco Mas é louco Mas é louco Vaza, 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 vaza Que eu não quero morrer Vaza que eu não tô afim de morrer Quem que eu não tô afim de morrer Quem que eu não tô afim de morrer Nossa, velho Tô indo pra base Falou Dei meu dano ali Que eu tinha que dar Ah, Night Shade voltou Olha só Ah, Night Shade Voltou Beleza Será que eu levo o dragão Agora Não Eu vou Me matar mais um pouco de minas Aqui, velho Tipo, essa partida aqui Tipo assim, ó Ah, o que eu faço? Tá ligado? Tipo, que, velho Cara, o que a gente tem que fazer Quando a gente acontece Essas paradas assim, velho É manter o máximo de calma possível Olha, olha a viagem Olha isso Então vem Tem dois me atacando aqui, velho Tentinho 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 Como eu vaza ali Mas, mano do céu Enfim, morri uma vez Cara, tem que manter o máximo de calma Possível E ver o que dá pra fazer, mano Porque não Tá ligado? Tem muita caída, não Vamos ver se a gente consegue Voltar ali pra lane Dar mais uma limpada Beleza Deixa eu dar mais uma farmada aqui nos minas Boa! Voltada, mano Jesus Macaco, ajuda 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 macaco Macaco tá dormindo, velho Peraí ajuda, velho Não, pelo amor de Deus Pô Vai matar ou não vai, bichinho Dá, eu foquei errado, velho Boa, 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 boa Morre aí, filha da mãe Tô louco, galera Tô louco Beleza Beleza Mano, a Nike Descarregando Com o HP cheio, mano Tô com menos da metade do meu HP Eu não recuí ainda, velho Que agonia Até chegar aqui já era, Nike Beleza Tô soldando agora que eu vou causar nesse final Beleza Vamos, Nike Ataca, filha Meu Deus do céu Ai, não vou falar nada Mano, o do céu Por que a Nike X não ataca, velho Meu Deus Parece que é boot É isso que é pra fazer, caramba É pra atacar Ah, Uta aqui mesmo Quero ver, vai, Uta Morre aí também, filha da mãe Beleza Vamos seguir aqui Vamos fazer o Zakar Vamos fazer o Zakar Vamos, filho Vamos, vamos Morre aí Morre aqui também Eu não tô nem aí pra nada mais Quero matar todo mundo mesmo agora Beleza Faz o Zakarzinho agora Faz Boa Chega já Chega sovando já Morreu Morreu Nossa, tipo, eu tentei ultar, tá ligado E nem vi que ele tava em cooldown ainda A ult, tá ligado Mano, caguei Ataca essa torre aí, vai Tô só pelo time Se o time for, eu vou Se o time for, eu vou Se o time for, eu vou Não, não era pra focar esse bicho desgraçado em nada Eu sempre esqueço que tem esse bicho Vai matar, vai matar Matou WTF Tá zoando com a minha face Mano, tu não vai fugir Nem pensa que tu vai fugir Que tu não vai Vou atrás de você Não de você Estive Filha da mãe Fugiu Matou o bicho Matou o ADC ainda Vou pular na torre Igual o louco Ah, não acredito Nossa, mano Que que foi isso Boa demais E olha a minha vida Olha a minha vida Nem sei o que que deu aqui Mano, sei que nós levamos tudo Nossa, tô dando muito dano agora Nossa, não tem torre Que fique de pé desse jeito Vídeo, galera Por isso que é sempre bom manter a calma Ai, ai, ai Porque às vezes as coisas, né Ah, se renderam aqui, ó Antes de descender Vou acabar com essa bar Nossa, já eu tá no cara Dentro ali do negócio já, mano Beleza, até que foi melhor Nossa, mano Quando começou a partida Eu falei, vai dar merda Vai trollar todo mundo Vai trollar, cara Por isso que é bom Sempre manter a calma, velho Você manter a calma Ficar focado ali no bagulho Que tem que fazer Porque às vezes dá pra Virar o bagulho Virar o jogo, né O jogo praticamente O cara vendo do começo Tava perdido, né, velho Chegou 10 barra 1, mano Caraca Que freg foi esse, mano Muito, muito bom Porque eu tinha muito Eu tinha muito mesmo Bom, galera Vamos pra build, então Eu volto já, beleza Bom, galera A vida é da seguinte maneira Não foquei nele De fazer tank com ele Eu fiz mais isso Pra se assassinar Pra matar mesmo Porém, eu coloquei Algumas coisas Pra dar uma defesinha pra ele Beleza Um sustain maior E da HP também, né Mas, enfim Comecei com botas bélicas aí Que além de acrescentar armadura Tem 70% de chance De bloquear 30 de dano aí Pelo menos que são corpo a corpo Como o Ares Segundo item Cara, eu já coloquei Roubo de vida física pra ele Porque é muito bom, né A rush dele já rouba A vida física Dá um roubo de vida física extra Então combado com Com esse item aqui Mais roubo de vida física ainda Então é muito bom Vale muito a pena, cara Como vocês viram ali no jogo, né Sozinho na lane ali E tudo mais Enfim Ela também dá dama Da velocidade de ataque Também já acrescenta vida Que é muito bom Pra você ter um sustain maior Tem que ter vida, mano Tank sem vida Off tank sem vida Até corpo a corpo sem vida Não dura muito, tá ligado Logo de cara Em terceiro item Eu já coloquei o canhão divino Que é pra dar dano Aquele crico desgramado mesmo Que é pra arregaçar Todo mundo na ult Então esse item é muito bom Porque além de acrescentar 100 de dano Ele tinha que dar 20% a mais de chance De causar dano crítico E dano crítico de complementar 250% É muita coisa mesmo, cara Muita coisa Quarto item Monarca de Jade Muito bom pra ele, cara Muito bom Pelo fato de velocidade de ataque Que dá 40 aí Que dá mais 30 de dano Mais 30 de agilidade Que é muito bom pra ele também E 35% de chance de esquiva Muito bom pra ele também Que é corpo a corpo Beleza A gente vai tirar mais 10% De velocidade de movimento Um buffzinho aí Bem bacana também, tá bom Mas velocidade de ataque Pra ele ficar muito bom É essencial É claro que ele já tem a passiva Aqui da velocidade de ataque E tudo mais Mas ele com velocidade de ataque É muito bom Tanto pelo fato da Da ult, né Poder atacar mais rápido Da ult E recuperar mais HP E pelo fato também Dos ataques básicos Poder atacar mais rápido E recuperar mais HP Beleza Quinto item Galera Armadura imperial Que é pra dar Mais aquele sustento 90 de armadura E ele também Eu escolhi essa armadura Pelo fato da velocidade de ataque Entendeu Eu acho que dá mais 35 de velocidade de ataque Então muito bom aí 3 itens Que é velocidade de ataque Mais a passiva dele Então ele fica bem bacana Essa armadura aqui A gente dá também Aumenta em 30 Aumenta em 30 armaduras Pra aliados Edifícios que estão próximos Beleza Reduz também A armadura de inimigos Edifícios próximos Em 30 No raio de 1200 Tá bom E aumenta também Velocidade de ataque Pra todos os amigos aí Dos aliados Ao redor aí Em 1200 também Beleza É bem bacana A mesa Dá uns buffzinhos Bem bom Essa armadura aqui Tanto pra você Como dos aliados Então ela é bem bacana Pelo fato de ela te dar Também a velocidade de ataque De 35 Beleza E também dá bastante armadura Não é 90 de armadura É bastante E por último galera Capuz diabólico Que além de que dá força Que é muito bom Pra corpo a corpo Porque força também te dá HP Ele também te dá Mais 30 de armadura Mais 10 de regeneração de vida E mais 25 de roubo De vida física Então tu vai ficar aí com 20 45 de roubo de vida física Fora o que a ult Vai te dar Beleza É Roubo de vida 60 Então é muito roubo de vida Cara Você vai ter uma porcentagem De roubo de vida Mais 60 da ult Então é bastante coisa mesmo Galera E esses dois itens Combam Tá bom Tá aqui não acumulável Mas ele não acumula Com o próprio item Com o item que for diferente dele Não tem essa Entendeu Se eu botar um outro Máscara diabólica aqui Não vai acumular O 20% Entendeu Não vai acumular mais 20% Porque é o mesmo item Porém se tiver um outro item diferente Não faz diferença Beleza Não tem essa Então esse 29% De roubo de vida física É muito bom pra ele Porém também galera Ele tem um ativo né Que quando você ativa aí Aumenta o roubo de vida física Em 125% Então É quase tipo Mesmo não acumulando aqui O 20% Os 25% Isso é algo tipo Que não vai fazer diferença Pelo fato que Esse item eu coloquei Não por causa desse roubo de vida física Mas eu coloquei Por causa que Usando ele Você fica com 125% Por 3 segundos De roubo de vida física Então o que você vai fazer Quando tiver jogando Quares estiver com esse item Você vai usar esse item E em seguida vai ultar Então tem que ser rápido Porque esse item é em 3 segundos Então Tu tá com vida baixa Ou tu vai ultar em alguém Dane-se Se tu não tá com vida muito baixa Usa esse item E usa ult É coisa de milésimos Tudo Tá ligado Cara Tu vai sair ileso Intacto com a tua vida Muito bom mesmo Muito bom mesmo E essa é a build Espero que você tenha gostado Espero que você tenha curtido o vídeo E se divertido Com o vídeo De jeito que eu não Me diverti Quase não me diverti Na verdade né Porque eu me incomodei Bastante no começo Mas depois eu vi que Dei uma relaxada Enfim Espero que você tenha curtido Se vocês gostaram Eu peço que vocês Apeque esse like Que ajuda muito o canal Deixe nos comentários Que eu sou de conteúdo Feedback de vocês Que também ajuda muito o canal Se inscreve se inscreve Se inscreve se você não é inscrito É claro Tá perdendo tempo Se você não é inscrito Ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade Que eu tô trazendo Muita coisa bacana Aqui pro canal Vou tá trazendo Plug Mobile Aqui pro canal Vou tá trazendo Mais outros jogos Aí Indie Enfim Vou tá trazendo Muita coisa bacana Aqui pro canal Vou expandir os horizontes Beleza galera Então fica ligadão Compartilha com amigos De vocês também Meu canal Que ajuda muito Galera Se vocês compartilhar Por favor galerinha Compartilha nas redes sociais Compartilha com seus amigos Que ajuda muito Ajuda muito mesmo Beleza E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Sapeca o like Tamo junto Deixa o feedback nos comentários Até o próximo vídeo É nóis E falow